Oi gente, a receita de hoje é um mousse de manga com apenas dois ingredientes e ainda neste vídeo eu vou ensinar a vocês uma calda de manga maravilhosa para acompanhar com essa sobremesa. Vamos à receita? Para o mousse, iremos colocar 300 ml de água gelada no liquidificador, uma xícara de 240 ml de leite em pó, também vamos adicionar um pacote de suco adoçado de 25 gramas sabo manga, agora pessoal vamos bater até formar um creme. Olha isso pessoal, já está cremoso, é muito rápido, vou dar uma misturada com a colher porque ficou um pouco de leite na lateral e vou bater mais um pouco. Música 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 Agora pessoal ficou ótimo, fica bem cremoso, uma delícia. Assim sem a calda, imagina com a calda. Vou colocar nas taças e levar à geladeira por duas horas. Música Música Enquanto o gelo mousse, estou descascando uma manga média para fazer a calda. Música Agora gente, vou dividir essa manga em dois recipientes. Música 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 Com a metade da manga, irei fazer um sol. Para fazer um suco para a calda ficar cremosa, então pessoal, junto a manga, vou adicionar 100ml de água e vou bater no liquidificador. Música 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 Agora gente, vou colocar dois ciclos de 80ml de açúcar na panela, o suco da manga e a metade da manga picada e vou deixar cozinhando aqui por 10 minutos. Música Música Lembrando aqui pessoal, coloque uma pitada de sal para equilibrar o doce, faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos. Música A calda já está pronta, ficou linda. Agora é só colocar em um recipiente e esperar esfriar e depois é só levar à geladeira até gelar. Já está tudo gelado, vou adicionar a calda a essa sobremesa, vou colocar bastante calda. Dá para dobrar os ingredientes do mousse. Eu vou deixar tudo escrito na descrição deste vídeo. Olha isso pessoal, essa receita irei fazer novamente no Natal porque fica uma delícia. Até o próximo vídeo, beijos e tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.